Olá alunos do curso de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, eu sou a professora Mariana e irei acompanhar vocês nessa disciplina de princípios e práticas da educação à distância. Então essa é a primeira disciplina do curso e tem como objetivo conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de ensino a qual então vocês estão inseridos fazendo esse curso de pós-graduação. Eu gostaria de apresentar a vocês a disciplina, como ela foi organizada, os conteúdos e também as atividades no ambiente virtual Moodle. Então vamos lá, aqui na disciplina vocês verão que na aba início sempre vai aparecer um texto de apresentação. O que seria isso? Então aqui eu vou apresentar a vocês o objetivo da disciplina, sobre que conteúdos nós iremos tratar nela e principalmente falando também um pouco sobre os materiais didáticos que nós vamos ter acesso, enfim, todos os conteúdos que vocês precisam acessar para ter as informações necessárias sobre o assunto dessa disciplina. Posteriormente à aba início nós temos a aba de autoestudo 1. Aqui o nosso objetivo é falarmos sobre os ambientes virtuais de aprendizagem. E o objetivo principal desta unidade é compreender como se dá a relação de ensino e aprendizagem à distância, sobretudo em um ambiente online, que no caso então é o nosso Ava Moodle. Nesta unidade, percebam que nós teremos um fórum de apresentação. O objetivo aqui é que vocês entrem neste fórum e respondam a pergunta colocada por mim, que é para conhecer um pouco mais vocês. Então nós pedimos que vocês coloquem um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência escolar e profissional. Então aqui o objetivo é que vocês, colegas do curso, possam se conhecer um pouco mais. Abaixo nós continuamos com os conteúdos próprios da unidade de estudo, trazemos alguns vídeos, trazemos aqui também uma linha do tempo, onde vai falar sobre o histórico da EAD no Brasil. Enfim, todo o conteúdo desta unidade. É importante que vocês vão lendo os textos, as informações, e acessando os materiais que nós colocamos aqui, para que vai explicando então o objetivo principal desta unidade. Na unidade 2, nós iremos falar um pouco sobre a EAD como uma ação política e educativa. Aqui nós iremos falar sobre os principais desafios da EAD, que ela é uma modalidade educacional e que deve ser reconhecida como um modo de educação que se processa por meio de tecnologias de informação e comunicação, mas que não se resumem a estas. Então, aqui mais uma vez vai ser apresentado os conteúdos a vocês, os textos os quais vocês deverão ter acesso, as videoaulas, tudo para falar um pouco então sobre a EAD como uma ação política e educativa. Na unidade de autoestudo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos da EAD. Quem são esses sujeitos? Quem são os agentes da modalidade EAD? Vamos conhecer um pouquinho sobre as funções dos alunos, quais são as características e as atividades do aluno na modalidade EAD, dos professores e dos tutores. E essas características são importantes, compreendê-las, para entendermos qual é o nosso papel e qual a melhor forma de desempenhá-los. Aqui, novamente, nós vamos tecendo os principais comentários e vamos fazendo links com outros materiais disponíveis na internet para que vocês vão compreendendo sobre o conteúdo desta unidade. Posteriormente, nós temos a primeira atividade avaliativa da disciplina, que será aqui nesta aba de aprendizagem colaborativa. Então, a partir dos estudos que vocês fizeram nas unidades de autoestudo 1, 2 e 3, e a partir também da leitura de um artigo que nós propomos aqui para esta atividade, vocês participarão de um fórum de discussão, esse fórum de discussão está aqui ao final da aba de aprendizagem colaborativa, onde vocês deverão, então, dar a sua opinião a partir do que foi tratado nesta unidade de aprendizagem colaborativa, onde nós trazemos alguns textos de alguns autores que dão a sua posição, alguns a favor e outros contra a modalidade de ensino EAD. Então, o objetivo é que vocês participem desse fórum, fomentando a discussão e dando a sua opinião sobre isso. Posteriormente, nós temos a aba chat. O que é isso? A aba chat é uma ferramenta que o Moodle possibilita e que vocês terão em todas as disciplinas do curso. Então, nós teremos um momento, uma vez por semana, no período de uma hora, um momento onde nós vamos conversar por meio desse chat, que é como se fosse, por exemplo, um WhatsApp, que nós conhecemos, onde nós podemos trocar mensagens instantaneamente. Então, no horário determinado e no dia da semana determinada, que vocês vão ter acesso a essa informação, vocês acessarão o chat, vão entrar na sala, aqui, ó, cliquem aqui para entrar no chat agora. e quem estiver acessando lá, no caso, eu estarei, e vocês, alunos do curso, e se tiverem alguma dúvida, nós vamos, então, conversando e debatendo. Fiquem bem à vontade para participar desse momento, tá? A webconferência. Como nesta disciplina nós não teremos uma prova, vamos dizer assim, objetiva mesmo, nós teremos apenas um trabalho final, nesta disciplina nós não teremos um momento da webconferência. Porque esse momento, geralmente nas demais disciplinas, ele será um momento de retomada de conteúdo, do professor fazer, trazer os principais conteúdos trabalhados, fazendo uma revisão mesmo. Como nesta disciplina nós teremos apenas um trabalho final, então não teremos este momento reservado para esta atividade. Mas, nas demais disciplinas, vocês poderão ver qual é o dia e horário reservado para esta atividade, e então deverão acessar o link disponibilizado, vocês podem participar dessa atividade estando em casa, tá? É o momento onde o professor está ao vivo, realizando a web, vocês poderão fazer perguntas, mas nesta disciplina não haverá. Mas, enfim, nas próximas saibam que este é o momento reservado para tirar dúvidas das disciplinas. Então, é importante que vocês participem dela. Na última unidade de conteúdo desta disciplina, é a comunidade de prática, tá? Ela é a atividade avaliativa da nossa disciplina, e ela tem como valor 60 pontos, tá? A outra atividade de aprendizagem colaborativa, ela tem um valor de 40 pontos, que somados somam, então, 100 pontos, tá? Esta atividade, ela tem como objetivo responder uma pergunta que versa sobre a aprendizagem colaborativa. de que forma ela ocorre nos avas, e de que forma ela contribui para a aprendizagem do aluno. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vão compreender um pouco mais sobre esse conceito de aprendizagem colaborativa, e então vão formular um material, vão fazer no seu computador esta atividade, esta proposta de atividade, e depois vocês irão submeter esse arquivo, enviando, então, a plataforma Moodle, para que os tutores realizem a correção desta atividade. Muito bem. Vocês verificarão também que nas disciplinas, vocês terão uma aba de atividade complementar. O que que seria isso? Atividade complementar é uma possibilidade de que vocês recuperem alguns pontos, vamos dizer assim, da nota, para atingir a média da disciplina, que no caso é 7. Então, por exemplo, vocês fizeram atividade colaborativa, e fizeram atividade da comunidade de prática, mas não conseguiram atingir a média, ficaram com 60 pontos. Se vocês realizarem a atividade complementar, que ela tem uma data específica para abrir e também encerrar, vocês devem ficar atentos a isso, vocês podem ter a chance de recuperar esses 10 pontos que faltam para atingir a média 7, tá? Então, sempre fiquem atentos a quais a pontuação vocês estão recebendo para cada atividade, para saber se precisam ou não fazer atividade complementar. Lembrando, podem fazer atividade complementar os alunos que estiverem com média entre 5 e 6 e 9. Então, alunos entre essa pontuação podem fazer para tentar recuperar os pontos que faltam para atingir a nota, ok? Lembrando só que essa atividade, ela tem um período para abertura e término, verifiquem sempre no cronograma da disciplina que estará disponível na Secretaria Acadêmica, lá vai ter essa informação de início e término da atividade complementar. Então, sempre fiquem ligados nesse momento que é muito importante, tá? Depois, nós temos uma aba chamado Aba Ajuda, tá? Nesta aba, vocês verão dois fóruns. Um que é o fórum fale com o professor e o outro fale com o suporte técnico. Neste primeiro fórum, ele tem como objetivo que vocês utilizem ele para colocar alguma dúvida que tenha surgido. Então, por exemplo, você não pode participar do chat, que é o momento também de tirar dúvidas, mas você está com uma dúvida para realizar uma atividade ou ficou com alguma dúvida no conteúdo. Vocês podem colocar a dúvida aqui neste fórum. Eu, enquanto professora e também nas demais disciplinas, os professores acessarão diariamente, semanalmente, este fórum tirando as suas dúvidas. Então, pessoal, caso surja dúvidas, sempre saibam que vocês vão estar amparados não só pelo professor da disciplina, como também pelos tutores, que são pessoas habilitadas com formação para ajudá-los nesse processo de ensino e aprendizagem. O outro fórum, que é o Fórum de Suporte Técnico, ele serve para, caso vocês não estão conseguindo acessar o material, um vídeo não está rodando, um PDF não está abrindo, vocês não estão conseguindo enviar uma atividade, vocês poderão enviar essa informação aqui no Fale com o Suporte Técnico. A equipe do setor pedagógico tem acesso diariamente também a este fórum e caso tenha algum problema, a gente vai estar respondendo ao aluno e solucionando as questões colocadas. Por último, nós temos a aba da avaliação institucional. Esta é uma aba muito importante porque vocês vão dar o feedback para nós de como vocês, qual foi a importância dessa disciplina para vocês, o que vocês acharam da proposta colocada pelo professor da disciplina, os materiais didáticos, se vocês, enfim, gostaram dessa disciplina, desta proposta. Então, é muito importante o feedback de vocês para que compreendam e para que nos ajudem como melhorar, porventura, melhorar, então, esta disciplina e as demais disciplinas do curso. Pessoal, acredito que seja isso. Eu apresentei de forma breve a disciplina aqui no Moodle. Lembrando que tanto eu quanto tutores estamos à disposição. esse primeiro início de curso é um momento um pouco delicado e de compreender mesmo como é a dinâmica do curso e fazer um esforço para manter um horário de estudo, especificamente, um cronograma diário de estudo para que vocês vão entendendo como funciona essa dinâmica de ensino e aprendizagem na modalidade EAD. Então, é importante que vocês tenham conhecimento disso para que vocês tenham sucesso então no curso como um todo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e sucesso nos estudos. Um abraço! e aí Legenda Adriana Zanotto